Todo mundo tem um amor que quando deitar e olhar pro teto Vem a pergunta, será que se fosse hoje a gente dava certo? Um episódio que nunca vai ser lançado, um amor incompleto Uma história que parou pela metade, se imagina o resto E saudade que toma, que toma, que toma conta de mim E não me dá remorso, nem raio, nem ódio da queima de si Agora o nosso barro, casando na igreja Tudo vai ser tremendo já, só existe na minha cabeça Mas eu estou cantando calma, a filha foi a dele Nossa vida no mato, só existe na minha cabeça Vai ser amor mesmo você na vida inteira Vai ser amor mesmo você na vida inteira I saidi é amor mesmo eu tô cantando calma, ei! Uh, 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 uh! Se encher a quem se envolvou O tempo não foi tão legal Com nós dois Podia ter sido, mas não foi Para o nosso quadro Casando uma igreja Não vai ser peito lá Só existe na minha cabeça Não temos que um canto grave A filha boiadeira Nossa vida no quarto Só existe na minha cabeça Vai ser amor mesmo não sendo a vida inteira Vai ser amor mesmo não sendo a vida inteira Vai ser amor mesmo não sendo a vida inteira Vai ser amor mesmo não sendo a vida inteira Vai ser amor mesmo não sendo a vida inteira